Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno e hoje estamos aqui para continuar o nosso moto Carreira Manager. Pessoal, logo de cara aqui vocês estão vendo que aparece mais uma vez um e-mail falando sobre desempenho aí da diretoria, né? Que eles estão sofrendo e tal, aí a imprensa está pressionando por alguns resultados que aconteceram, mas como eu já falei anteriormente, não faz muito sentido isso daí, sendo que a gente está bem no campeonato, no campeonato italiano de fato perdemos um pouco o espaço, né? Deixamos o time desgarrar um pouco, mas não estamos tendo grandes resultados negativos aí, derrotas e tal, então não vejo muito sentido nesses e-mails aí. E agora a gente vai enfrentar o time da Roma, que é um time que sempre está lá em cima, né? Na temporada passada esteve mais do que nessa temporada, nessa temporada está oscilando bastante assim como a gente, a Juventus que está muito bem, mas isso não é sempre complicado, vamos embora, vamos jogar em casa, poucas mudanças e vamos para cima deles. E logo aos 11 minutos a gente já vem para cima, olha só, Fernando Toys, tocou no meio, Bonaventura, encarou a marcação, tentou a fita, foi barrado ali pelo zagueirão Manolas, puxou de novo Bonaventura, ajeitou, bateu, tá na rede, 1x0, logo aos 12 minutos, olha a dança estranha do Bonaventura, que beleza, tentou passar na habilidade, não conseguiu ainda, insistiu, puxou, bonito, bateu, tá lá, 1x0. E no começo da segunda etapa vem mais Milan, Angel Correa, escapou do primeiro carrinho, partiu, partiu ele, na arrancada, olha só, passou, ninguém chega no menino, bateu, tá na rede, e Angel Correa, 2x0, aos 52 minutos, que beleza de gol, cara, ele escapou do primeiro carrinho, foi passando, a zaga foi abrindo, olha só, Fernando Toys apontou, ele não tocou, foi fominha, mas o importante é que tá lá dentro, 2x0. E aos 90 vem o time da Roma para tentar descontar, Jervinho, Ashley, com o cruzamento, sozinho, Manola, zagueirão na área, rapaz, olha só, último lance da partida, os caras descontam aí, 2x1. E tá aí, pessoal, 2x1, placar do jogo, Diego Lopes, melhor em campo, 8.3, o jogo foi bem difícil, como vocês podem perceber aí, nunca é fácil enfrentar o time da Roma, mas eles perderam bastante força para essa temporada. Bom, na sequência aqui vamos para a nossa próxima partida, estamos aí um pouco longe ainda dos primeiros colocados, mas vamos lá, Eduardo Vilna, um jogador que me pareceu muito interessante aí na base, né, ele não tem idade ainda para ser contratado, tem 15 anos, vou esperar mais um pouco para depois tentar propor um contrato para ele. Vamos lá, vamos pegar o Sassuolo, eles vão ver aí que aparece o Pelé falando que quer jogar, né, fazendo um pedido aí para jogar, ele tá no banco aí, ele quer um rodízio, uma coisa assim, mas vamos lá, nosso time aí, titular, na sequência vai ter partido importante, então é complicado, tô fazendo um rodízio no geral, vou colocar aí o senhor Pelé no lugar do Pogba e vamos embora. E olha só, rolou a bola, já vai vir o time do Sassuolo, o lançamento dentro da área vai dominar, olha só o Cabreira, toma essa rapa, vagabundo. Cabreira estabanado ali na lateral esquerda, chegou passando uma rapa no malandro, olha, toma essa rapa aí, rapaz. Aquele rodo no cara ali, vamos lá, pênalti, vamos lá, Diego Lopes, vamos lá, Diego Lopes, Pavoletti, o nome do cara, partiu, Pavoletti, tá na rede, eu jurei que ele ia bater no meio pela força que ele bateu, né, achei que ele ia dar uma cavadinha, alguma coisa assim no meio, enfim, balde de água fria, né, cara, primeiro lance do jogo, os caras já abrindo o placar aí. E logo em seguida, aos 5 minutos, já vem Milan, olha só, Fred Monteiro vai encarar a marcação no estilo dele, vamos lá, menino esquilo, Fred Monteiro, rabiscando pra um lado, pro outro, não conseguiu passar, Angel Correa dominou, bateu na trave, ninguém chega. E basicamente na sequência da jogada, Adriano tocou bonito, Fred Monteiro tentou, Angel Correa, Fred Monteiro, agora sim, tá lá, tá na rede, empata o jogo, vamos embora, cara, porque esse gol dos caras aí foi realmente um negócio que caiu do céu pra eles, né, um jogo teoricamente fácil. E aos 73 minutos, vamos lá, Bacali tocou no meio, Fred Monteiro tentou passar por dentro do cara, e olha que beleza, ficou no chão, ficou no chão, e olha só, de novo, taca a mão no cotovelo, cara, meu, como me irrita esse tipo de lesão, cara. Vamos lá, vamos tirar ele, vamos colocar quem, Dinatale, ele sempre resolve, né. E já na sequência da substituição, vem Bacali, lançou bonito, foi a ele, menino Dinatale, menino Dinatale, esse vai pra cima, hein, não tem medo, já encarou, passou bonito, tocou no meio, Angel Correa, dois, a um de virado, olha que beleza, eu falei, cara, Dinatale resolve, ele vai passando, parece que ele não tem muito base, que ele não corre muito, mas ele vai passando, ele vai chegando, tocou bonito, Angel Correa só finalizou, dois a um. E aos 90 minutos, a vim Sassuolo, olha só, em busca do empate, muito bem, Scar, chegou na bola, Pelé, tocou Bacali, tem uma avenida do lado direito, partiu Bacali, vamos lá Bacali, pra cima deles, o cruzamento, tá na rede, o do Amadi, o nome dele, havia entrado no jogo, nunca tinha feito uma partida, eu acho esse cara, velho, olha só, primeiro jogo que ele entrou, o cruzamento oportunista, tá lá, 3 a 1 pra matar os caras. Só que se vocês pensam que o jogo acabou por aí, estão muito enganados, olha que beleza, essa tirada do AQ, a bola vai sobrar, ajeitou de cabeça, Sanzonet, tá na rede, 3 a 2, os caras ainda diminuíram, cara. E tá aí, pessoal, agora sim, final de jogo, 3 a 2, melhor em campo, Angel Correa, 8.0, jogando como uma espécie de segundo volante ali, coloquei o pezão na meia, e é isso aí, bela vitória. Bom, pessoal, na sequência aqui vamos avançar, temos aqui de novo o Locomotive, que é um pesadelo, né, a gente tomou um couro no primeiro jogo da Champions League, fase de classificação, senhor Fred Monteiro, dois meses de fora, que delícia, cara, dois meses de fora o nosso artilheiro Fred Monteiro, Ginter já tá de fora também, que beleza, né, então vamos lá, vamos embora, vamos ter que jogar sem ele mesmo, era uma bela de uma opção aí, né, quando não tínhamos o senhor Torres, mas vamos lá, estamos em primeiro aí da classificação da Champions League, né, no nosso grupo, o Locomotive está engasgado, perdemos na live, vamos lá então, aparece aí uma renovação com a Seleção Portuguesa, eu vou aceitar, até porque faz muito pouco tempo que eu estou na Seleção Portuguesa, muito pouco tempo, nem sei se existe essa palavra, enfim, faz pouquíssimo tempo que estou na Seleção, basicamente não disputei nada, né, então eu quero seguir a frente da Seleção aí, eu sei que o pessoal comentou pra sair, mas sempre tem esse tipo de comentário, ah, sai do time, sai da Seleção, sempre tem um cara que fala isso sem critério nenhum, né, então, enfim, aparece ali uma notícia sobre o Milan e vamos embora, vamos enfrentar aí o Locomotive, temos aí o senhor Muriel querendo falar sobre salários, mas como ele não está jogando, eu não vou nem dar bola pra isso, vamos embora pro jogo, vamos ver como que vai estar o nosso time aí, a gente joga fora de casa, em forma dos caras aí meio parecido com o nosso, estamos colocados de branco, vocês vão ver aí que tem alguns jogadores cansados, como o senhor Anjo Correia, por exemplo, vou fazer algumas modificações e vamos lá, vamos embora, vou deixar o senhor Pezão por ali, né, de repente ele entra, boi, quem vem pro ataque primeiro é o time do Locomotive, aos 26 minutos, olha só, uma bola pelo lado esquerdo, cruzamento de cabeça, andaê, olha que beleza, o cara ganhou de cabeça no meio de dois ali, eu não tava botando muita fé que ele ganhava não, cara, olha que merda, cara, 1x0 pros caras, opa, esse jogo tá complicado, no segunda etapa vem Milan, vai tentar o empate, vamos lá, Menezes, tocou pro menino Pezão, pra cima deles Pezão, encarou, entrou na área, ninguém pega o menino, bateu pro gol, goleiro soltou, torre, está na rede, Pezão fazendo a jogada, ele que por sinal acabou começando como titular, eu coloquei ele no lugar do anjo, correi, ele tá meio que como um segundo volante ali, eu falei que ia colocar no banco, mas na verdade ele começou jogando, e na sequência é o 75, tem mais Milan, olha só, Pezão fez a finta, tocou bonito, vamos lá, 2, vamos lá, 2, puxou bonito, o Torres bateu, tá na rede, o goleirão, não vai nem na bola, desistiu de viver o goleirão, olha que beleza, e o Pezão, e o Pezão, importante nos dois gols, cara, olha, tranquilo, sereno ali, o senhor Torres tirou da marca, a ação, bateu, o goleirão nem pula, cara, e aos 86 minutos, o time dos caras tá totalmente aberto, olha que beleza, o do Amadi, do jeito que gosta, no Pez, partiu do Pez, vamos lá, não tem ninguém na área, não tem ninguém na área, ele ainda tenta o cruzamento pra trás, bola pega no zagueiro, ele insiste, de novo o do Amadi, o cruzamento, assim, o Torres o nome dele, 3 vezes ele no jogo, olha que beleza, o do Amadi, cara, tô gostando desse jogador, ele tem 4 estrelas de skill, é bem rápido, o overall não é alto, mas é um jogador que dá pra ser utilizado, cara. E tá aí, pessoal, 3x1, placar do jogo, devolvemos a derrota, né, que a gente tinha sofrido pelo locomotive, que se não me engano foi por 3x1 mesmo, na live, 9.6, ele, Fernando 2, acabou com o jogo, e eu tava procurando pra ver se deu passe pro Pezão no segundo gol, porque o primeiro, obviamente que não, porque ele chutou, o goleiro rebateu, mas no segundo ele meio que deu uma assistência, vamos ver se realmente foi, então eu tava tentando encontrar ele, olha só, não marcou nada, jogo bandido, cara, e eu acho engraçado que a cara dele ali não tem nada a ver com o maluco também, velho. Pessoal, na sequência vamos avançar aqui um pouco, vocês vão ver que temos notícias aí, uma conversa com o senhor Angel Correa, ele tá reivindicando que eu não estou cumprindo com a minha palavra quando o contratei, eu não sei o que ele quer, velho, porque ele tá de titular no time, não sei o que ele pode tá reclamando aí, na sequência tem aí, relatório do olheiro, vou dispensar vários jogadores aí desse relatório, jogadores muito fracos, por sinal, que não me interessam, esse Hélder Medeiros me pareceu muito interessante, ele pode evoluir de 77 a 94 na sua carreira, né, então me pareceu mais interessante, vou manter ele ali, né, vou tentar contratá-lo, vou propor ali um contrato pra ele, olha só, Leão Álvares, um cara mais fraco, então vamos tirar, então basicamente ficou só um jogador ali que realmente me interessou, né, que eu tentei ali contratar ali pra nossa base. Vocês vão ver aí que aparece uma bonificação muito interessante por avançar na Champions League, 15 milhões, cara, por passar a primeira fase da Champions League, uma puta de uma grana, né, vamos lá, vamos pegar o Atalanta, campeonato italiano, time tá um pouco cansado, obviamente, porque jogou agora, então vamos lá, vamos botar os reservas aí nas posições que são necessárias e vamos embora. Bom, jogo extremamente amarrado, aos 57 minutos vai vir o time do Atalanta, Rondon tocou de lado sozinho, Carmona, tá na rede, Diego Lopes, cara, vamos pular, meu amigo, vamos pular, dá pra pegar essa bola. Pô, pessoal, infelizmente, mais uma derrota no campeonato italiano, 1x0 para a Atalanta, cara, é inesperado, o nosso time não tá encaixando em algumas partidas aí, durante a partida eu fiz umas modificações e eu vou fazer agora no elenco pra poder incorporar realmente as modificações, vou mostrar pra vocês como que a gente tá, a gente tá um pouco longe, hein, 29 pontos, a primeira que é a Juventus que só tem uma derrota que foi pra gente, 42 pontos, cara. Bom, pessoal, então é isso aí, se curtiram, like favorito, na sequência tem mais modo carreira manager, é isso aí e até mais.